Supermercados Manete, Santos Brasil, enfim os melhores patrocinadores Lembrando que segunda-feira de carnaval tem Bloco Me Leva Lembrando que dia 11 de abril tem show nacional com Gilberto e Gilmar no Tareco Automóveis Galera, essa banda realmente é pra todas as gerações Seja mais antigo, seja mais novo Quem é que não gosta daquela música cheia de manias? E agora, aqui no palco do 16º Festival Nacional do Camarão A maior banda de pagode de todos os tempos Raça Negra! S Jetá A maior banda, que é uma banda, que é... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?